Aí, show! 1, 2, 3 gravando, o áudio tá gravando também E aí, galera, beleza? Começa mais um BT Papo Atração em Vídeo do site bibletalk.com.br Hoje eu estou aqui com meu brother, conheci ele ano passado na Conferência da Fiel A gente tá aqui agora na Conferência Vida Nova, Marco Telles E aí, cara, beleza? Beleza Estou aqui com o Bibo, conheci ele na Fiel e agora a gente tá na Vida Nova, curtindo a vida Curtindo a vida, né? Afinal, tá rolando umas palestras lá, a gente tá aqui Mas é por um bom motivo gravar esse vídeo pra vocês Gente, o Marco Telles não é muito conhecido no Sul, né, Marco? Você é mais conhecido lá pra sua região Paraíba, região Pessoa e Coisarada É, a gente não tem muita projeção do nosso trabalho Acho que muito provavelmente por causa que eu não tenho habilidades internéticas Internéticas, eu não tenho esse afã de estar ali na internet, nas redes sociais Eu sou muito ruim dessas paradas Muito ruim Mas, gente, o Marco Telles é um cantor, é rock, poderíamos dizer que o teu estilo musical é rock? Então ele canta rock e o Marco Telles, por ser um reformado, né, apaixonado pela teologia reformada Procura levar essa teologia reformada pras suas canções, né? Fala um pouquinho desse teu projeto musical, Marco Então, a gente começou a gravar um projeto dividido em quatro partes Seriam quatro discos, né? O primeiro disco foi lançado em 2014 E se chama Prelúdios de Eternidade Que fala somente sobre a soberania de Deus Os seus atributos, o seu caráter, a sua criação A sua obra, o propósito pelo qual ele criou todas as coisas Aí o segundo disco, que dá sequência a esse projeto Se chama Devaneio E foi lançado ano passado, em 2015 Que fala sobre a queda, né? Fala sobre o homem, o fracasso, a sua impossibilidade De retornar a Deus e ao padrão moral de Deus, etc E no terceiro disco, que nós vamos lançar esse ano agora De 2016, em julho A gente vai tratar sobre a obra de Jesus A sua obra substitutiva A justificação pela fé A sua humanidade, a sua divindade Tudo isso são questões que a gente vai tratar no disco Sublime Bem E o quarto disco, não tem nome ainda Vai ser lançado o ano que vem E vai fechar essa sequência de quatro discos de um mesmo projeto Eu percebo que o que o Marco está tentando fazer É até ensinar teologia, né? Com certeza A teologia tem que começar com Deus Depois a gente tem que falar sobre queda A gente tem que falar sobre a salvação, né? E aí depois a gente vai falar sobre a eternidade A eternidade, isso E a resposta do homem ao evangelho Isso, justamente Muito bom Então assim, pessoal Como é que a galera, já que você é um cara não é muito internético Mas tem algo seu na internet Dá para o pessoal ter uns petiscos aí Sim, sim No Youtube você encontra meu material Não é completo, mas existem algumas canções E também na própria fanpage Entrar em contato comigo lá, Marco Teles E a gente se encontra, vai falando De repente envia o áudio para quem está longe Envia o disco também para quem está longe Sei lá Olha aí, muito bom O link da fanpage do Marco Teles vai estar aqui Na descrição desse vídeo Mas a gente não quer falar do trabalho musical do Marco Teles Que é a paixão dele Mas ele tem outra paixão Que é a igreja É meio estranho falar, né? Claro que todo mundo é apaixonado Não, pior que não, né? Nem todo mundo é apaixonado pela igreja De jeito nenhum Mas o Marco Teles é plantador de igreja Cara, qual é o desafio de se plantar uma igreja? Porque diante de tanta pluralidade Tantas igrejas De repente você vai plantar Qual é o desafio de ser um plantador de igreja? Um, dois, né? Não dá para a gente abordar todos Eu acho que o maior desafio de um plantador de igreja É manter-se confiante Quanto ao seu chamado para a plantação de igreja Porque são extremamente Assim, são muitas dificuldades É extremamente difícil você manter a sua confiança Entender-se Não, nasci para isso Deus me formou para isso É muito difícil isso Porque hoje em dia Especialmente no contexto onde eu planto igreja Que é um contexto urbano, né? Capital em João Pessoa, Paraíba Nesse contexto urbano As pessoas competem o tempo inteiro, entendeu? Na verdade a igreja compete o tempo inteiro Com outras atividades das pessoas As pessoas estão dedicadas a tantas atividades A trabalho, a estudo, a formação Sem contar também na dedicação que as pessoas prestam Ao que é supérfluo, né? Ao que é Hollywood, né? O que é divertido, cinema Eu imagino, eu sou de João Pessoa Uma praia maravilhosa Tropical Um clima incrível As pessoas o tempo inteiro na praia Então assim, a gente compete com muita coisa Convencer os irmãos Que não é nenhum serviço nosso, é do Espírito Santo Mas trabalhar para que o Espírito Santo convença As pessoas de que o Evangelho é importante De que a igreja é importante Ainda mais num contexto hoje em dia também De completo descrédito que o sistema está caindo, né? Todos os sistemas estão em colapsos O sistema político, o educacional A segurança E também a igreja Então convencer as pessoas de que a igreja Ela é digna de confiança Por causa do Evangelho Por causa do Senhor Tudo isso é um trabalho que Balança muito a nossa fé E a gente precisa estar firmado De que foi pra isso que o Senhor nos chamou De que E se foi pra isso que o Senhor nos chamou Carregar a cruz e seguir adiante Ah, eu poderia dizer que você é um Pastor bivocacionado Porque você trabalha com a música Ainda que seja louvor Seja ligado à igreja Mas você sai Canta nos congressos E tem também a tua agenda de músico Tu se encara como um pastor bivocacionado Como é que tu lida com essa tua agenda musical Com o pastoreio de pessoas E diante desse desafio que tu falaste agora, né? Não, gente, a igreja local é importante Como é que tu lida com isso? Apesar do termo bivocacionado Ser um termo geralmente usado Pra questão de você trabalhar No que se chama aí Por aí de secular, né? E ao mesmo tempo trabalhar no ministério Apesar disso Eu acho que é possível dizer Dizer de mim que sou bivocacionado Por essa questão da música e da igreja Apesar de também Desejar muito mais Chegar um momento na minha vida Em que não precise tanto assim, entendeu? Da música Utilize ela somente como um hobby Somente como uma Sei lá Uma coisa pontual Na minha agenda anual, né? Tu fala isso, Marco Porque tem a questão de que Muitas vezes o plantador de igreja Sofre com a questão monetária, né? A gente conhece alguns plantadores de igreja também O Jackson Jacques Que é conhecido aí na internet Tem o Tiago também Que é um amigo nosso em comum E às vezes a igreja é pequena Pra pagar o aluguel, a luz Às vezes sobra 200 pilas pro pastor Pra usar de gasolina Então tu disse que às vezes Esse é o desafio Você ainda precisa da música Porque você é um músico profissional Exatamente Esse desafio financeiro é muito complicado Dificulta muito a plantação de igrejas Porque acaba afetando o humor De quem tá plantando a igreja, né? Mas no nosso caso Existem algumas vantagens A primeira delas é que Eu tenho um apoio da igreja presbiteriana Nós somos uma congregação presbiteriana E esse apoio Apesar de não ser total Mas nos dá algum tipo de respaldo E a segunda questão também é que Graças a Deus Eu fui criado num ambiente De plantadores de igreja, né? Meus pais são plantadores de igreja E a minha vida inteira O que eu vi foi isso Então quando eu entendi Que o Senhor me chamou pra plantar igreja Pra pastorear e etc Eu não entrei nisso Com uma visão romântica da coisa Eu entrei nisso sabendo os desafios E vendo E tendo experimentado esses desafios Vez após vez Na vida da minha família, né? Dos meus pais Então pra mim Isso serviu como uma grande vantagem O grande problema é esse É quando você vai plantar uma igreja Com uma visão bem apaixonada É igual ir pro campo missionário também Com essa visão bem passional Assim, a coisa do romantismo, né? E quando você chega lá A coisa não é bem assim O bicho pega E você volta frustrado Pensa que deu tudo errado Não deu errado Jesus sempre advertiu De que haveriam aflições De que haveriam tribulações Ele em um dos momentos Chega a dizer pros discípulos Assim Eu tô falando isso pra vocês Porque quando acontecer Vocês não vão dizer que eu não avisei Então é bem isso Assim Eu não posso dizer Que o Senhor não me avisou De várias maneiras Primeiro pela sua palavra E depois por ter me colocado Num ambiente de plantadores de igreja Isso foi o Senhor me avisando O tempo inteiro Como é que é a coisa E ainda assim Eu entendo que ele me chamou Pra esse chamado Pra esse projeto, né? E como é que tu tem feito Marco Pra conseguir, né? Você falou dessa dificuldade Que recurso tem utilizado Pra manter as pessoas Na igreja Da importância E quando a gente fala Manter as pessoas na igreja É bom Não é aquela questão assim De Vou criar um modelo de opressão Como muita gente pensa Que igreja inventa o pecado Pra poder manter as pessoas ali Não É realmente Que a gente crê Que é algo importante A igreja local Que recursos tu tem utilizado Pra manter a igreja Pra envolver a igreja Nesse projeto Porque queira ou não É um projeto Que nasce no teu coração, né? E aí Que recursos tu tem utilizado Pra manter a igreja unida E todo esse desafio Diante dos entretenimentos De João Pessoa Que um dia quer ir lá Tomar um banho de mar lá A praia é limpinha lá? Demais Ela é uma das melhores praias Do Nordeste João Pessoa Eita Sou obrigado a ser convidado Pra ir pregar nessa igreja, hein? Você vai Mas quando melhorar A questão financeira Quando a gente puder dar uma oferta A altura do Bibotal Claro Gigantesca Então, cara As nossas estratégias São bem pobres Eu digo isso a você A gente é muito deficiente Quanto a isso Eu não tenho muita perspectiva De me unir A algum tipo de movimento Pra plantação de igreja E crescimento de igreja rápido Eu não gosto muito Desse pragmatismo Dessa coisa de Ah, não Vamos fazer O que deu certo com fulano O que deu certo no Paestal O que deu certo com cicrano Eu acho que a nossa estratégia Ela é bem arcaica Ela é bem antiga A gente prega o Evangelho Eu particularmente Como líder da comunidade Eu me proponho A fazer mensagens expositivas E de toda a Bíblia, né? Então já expus Gálatas Na nossa comunidade Já expus Colossenses Já expus O livro de Nemias Que inclusive Tá gerando um livro agora Olha aí Se Deus quiser Vai dar tudo certo Esse livro vai ser lançado Mas é muito difícil Todas as coisas Porém, já expus também O Sermão do Monte E algumas parábolas de Jesus Ao longo desses três anos De comunidade A minha estratégia É expor a palavra de Deus Com fidelidade Com paixão Sabe? Com inteligência E eu espero que quem vem Vai vir poucas pessoas, né? Nem todo mundo tá disposto A exposição bíblica, né? As pessoas querem mais Voltar do entretenimento Mas eu espero que quem venha Venha por esse meio Venha porque ali A palavra de Deus é pregada Com fidelidade Com paixão E inteligência Muito bom É um desafio Na verdade, né, Marcos? Você atrair só pela palavra Só Esse só com trezentas mil aspas, né? E você tem utilizado Grupos pequenos? Você acha uma boa ferramenta Grupos pequenos? Como é que tu enxerga isso? A gente, assim Eventualmente Não existe uma coisa do tipo Programada Sempre, assim Semanalmente Na casa do irmão tal Na casa do irmão ciclano Não Mas eventualmente Nós estamos de casa em casa Sempre Nós estamos uns nas casas dos outros Especialmente nas suas necessidades Nos seus momentos de alegria Comemorando Às vezes partilhando a palavra do Senhor Às vezes partindo o pão Isso acontece muito E é uma coisa boa De comunidade pequena, né? De igreja que está sendo Começada, plantada Ali Isso é fácil de acontecer, né? E acontece muito Com muita frequência No nosso meio E pra gente finalizar, Marco Que conselho tu daria Pra quem está começando agora A plantar uma igreja? Gruda em quem é mais velho Entendeu? Não pensa que você vai inventar a roda Nada do que você está pensando em fazer É inovador Alguém já fez E pode dizer se dá certo Se dá errado Conversa com gente mais velha Com gente mais experiente Porque a tendência De quem vai plantar uma igreja É o seguinte Eu vou plantar uma igreja Porque o que a galera está fazendo Está tudo errado E eu vou inventar a roda agora Então, assim Não vai com essa cabeça Gruda em quem é mais velho Se você for plantar uma igreja Plante porque é o que Você deve fazer em Cristo Jesus Não porque você acha que vai fazer algo muito inovador E não se desconecte da teologia Que também é outra tendência Quem vai plantar a igreja Tem muitas atividades Tem muita visita Tem muitas consolidações pra se fazer Então acaba esquecendo um pouco da teologia Isso é coisa pra quem tem tempo De igreja já formada De igreja que já funciona automaticamente Então o pastor tem tempo pra sentar no seu gabinete E estuda a teologia Por mais difícil que seja Não se desconecte da teologia Não se desconecte Estude muito Sabe? Gaste muito tempo estudando E ainda que pra isso Você tem que selecionar alguns diáconos Pra cuidarem das mesas Não se desconecte da teologia Muito bom, gente Foi mais um BT Papo Marco, obrigado, cara Pela tua presença aqui Espero que você volte A alegria é toda minha Você sabe a admiração que eu tenho por você Pelo teu trabalho A relevância que eu considero ele E chega lá no Nordeste Demorou, demorou É nóis Valeu, gente Abraço Cara Qual foi a mesma pergunta? Qual foi a pergunta, cara?